Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que as mulheres são maioria entre consumidores de medicamentos psiquiátricos. A principal causa apontada é a desigualdade social entre homens e mulheres. Um curso promovido pela ONG Coletivo Feminino Plural capacita profissionais da área da saúde para entender as questões de gênero e saúde mental. A segunda edição do evento chamou a atenção para o excesso de medicamentos para transtornos psicoemocionais prescritos às mulheres. Esta consultora do projeto afirma que as organizações de saúde já alertam para o tratamento diferenciado desses casos. Toda a situação histórica das mulheres, a discriminação, a violência sexual e doméstica, a pobreza, as questões raciais, a discriminação racial, elas têm, e a desigualdade entre os homens e as mulheres, elas são determinantes da saúde mental das mulheres. E isso é tão óbvio que as mulheres são 74% de consumidores dos medicamentos psiquiátricos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A turma é composta por 42 alunas de várias áreas da saúde, que esperam qualificar a sua relação com o público-alvo. Como eu trabalho no centro de referência para mulheres em situação de violência aqui da cidade de Canoas, eu busco a reafirmação do nosso trabalho, principalmente nessa perspectiva de gênero e de saúde mental, para um melhor atendimento dessas mulheres, que a gente faz o acolhimento lá no centro de referência, assim como poder multiplicar e passar adiante os conhecimentos que a gente adquire aqui. Conforme a coordenadora da coletivo Feminino Plural, o interesse pelo tema é uma demanda social que está em crescimento. O sofrimento psíquico, ele não é um sofrimento simplesmente biológico e que precisa ser medicalizado, mas ele precisa ser tratado de uma maneira mais integral, que a saúde da mulher seja entendida como uma saúde integral, envolvendo todos os aspectos da vida dela. A terceira edição da Capacitação em Gênero e Saúde Mental acontece em novembro. Mais informações sobre o curso e sobre o trabalho da ONG podem ser obtidas no site www.femininoplural.org.br. Depois do caso de racismo sofrido pelo goleiro Aranha, ocorrido nesta quinta-feira na Arena, na partida entre Grêmio e Santos, uma discussão volta à tona. Como deve ser punido o racismo presente nos estádios e também em outros locais? As câmeras flagraram o momento da agressão verbal ao goleiro Aranha. Patrícia Moreira, de 22 anos, é um dos torcedores que aparece chamando o goleiro do Santos de macaco. Hoje ela foi afastada do trabalho e teve a atitude reprovada nas ruas. Tem que ser ensinado desde a escola, as pessoas a terem educação e, além da educação, saber respeitar, ter amor com o próximo. Eu achei um absurdo, porque não faço nenhuma ideia. Mas mesmo os que condenam, tem dificuldade para admitir que existe racismo no Rio Grande do Sul. Mais pelo impulso do que pelo ato em si. Acho que ela não é uma pessoa racista, mas o momento fez com que ela se tornasse uma pessoa racista. Tem uma falta de respeito, né? Porque não se faz isso com nenhuma pessoa. Este doutor em história afirma que o racismo é negado desde que o Rio Grande do Sul passou a ser colonizado por alemães e italianos. A chegada dos imigrantes foi usada para apagar a existência da escravidão. São dois elementos que, para mim, são importantes para entender a presença do racismo como um componente das relações sociais no Rio Grande do Sul. Que é o fato de ter tido uma contribuição de imigrantes muito forte para esse estado. E o fato de que essa contribuição dos imigrantes foi acompanhada por um apagamento da memória a respeito da escravidão no Rio Grande do Sul. A gente está acostumado a pensar o Rio Grande do Sul sempre a partir da presença europeia, da presença principalmente de italianos e alemães. E a negar um passado escravista, porque a escravidão existiu aqui como existiu em todas as outras províncias do Império durante o Brasil escravista. A diretoria do Grêmio afastou dois torcedores do quadro de sócios do clube. E estão usando as imagens das câmeras internas para identificar os outros envolvidos. O episódio foi repudiado pela direção do Grêmio e pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado. A polícia civil também anunciou que vai investigar o caso. A coordenadora do Movimento Negro do Estado afirma que para combater o racismo é preciso contar a história do povo africano nas escolas. Como determina o Estatuto da Igualdade Racial. Ela também cobra a aplicação correta da lei que trata o racismo como crime. Que o crime de racismo seja colocado realmente como crime. Que essas pessoas que cometem o racismo sejam punidas não com penalidades brandas. Realmente que isso leve elas à prisão. Porque esse crime em que mexe principalmente com o psicológico das pessoas é muito grave. É muito mais grave do que tu esbofetear uma pessoa, do que tu tratar ela nessa maneira de racismo. Onde tu coloca ela como um ser humano abaixo de qualquer outro ser humano. E nesta tarde a Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre apresentou o relatório sobre a situação das árvores da capital. Foram avaliadas 150 árvores. Dessas, 38 serão removidas. A maioria no Parque da Redenção. Outras 73 terão prioridade de poda. A análise da Secretaria teve o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Os técnicos analisaram a estrutura interna e externa das árvores que foram previamente selecionadas por apresentarem sinais de deterioração. Com os equipamentos que a gente tem, que nós fizemos as análises, nós constatamos que alguns exemplares tinham um comprometimento interno, uma perda de tecidos que levava ela a ter uma probabilidade de risco maior, de queda maior, quando tem temporais, ventos fortes e chuvas fortes. A partir desta experiência, o objetivo é ampliar o trabalho de avaliação de risco, sem deixar de fazer a compensação dos exemplares que precisarem ser removidos. Em uma cidade tão arborizada quanto Porto Alegre, a fiscalização precisa ser constante. Obviamente nós não vamos conseguir avaliar todas as árvores da cidade, mas à medida que nós formos, na nossa rotina de avaliação, avaliando esses vegetais, nós vamos começar a criar um cadastro, um banco de dados, onde isso vai nos permitir ter um controle maior dessa arborização. Então é um trabalho que vai acontecendo, que vai crescendo a partir de agora. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira, no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana.